Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa, Culto Cristão no Ar, participe conosco. Queridos ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que estamos iniciando mais um programa que tem como objetivo levar a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita aos lares que, neste momento, estão sintonizados conosco. Estamos fazendo parte do nosso programa, nosso companheiro Ayrton Dias, César Brito, esse que vos fala, Lidiane Barreto, e hoje nós não contamos com a presença da nossa companheira Cleia, que por motivos particulares não pôde aqui estar. Mas, como eu falei, a nossa alegria é muito grande, primeiro, pela oportunidade que estamos tendo, estarmos aqui, falando com vocês, nesse primeiro programa deste ano. ano, e sempre há aquela expectativa de como será o novo ano. E não só eu, como muita gente, essa frase é ouvir de alguém, que ela é muito oportuna, que o ano será aquele em que os homens o fizerem. Então depende de nós um 2020 mais produtivo ou menos produtivo. Mas, se cada um fizer a sua parte, com certeza ele será, não só um ano novo, como um ano bom. Nós só queremos fazer uma informação, é que a União Municipal Espírita de Nilópolis, ela estará realizando, agora no próximo domingo, dia 12 de janeiro, das 10 às 12 horas, com um encontro que nós chamamos Obreiros do Senhor. Esse encontro tem como finalidade reunir dirigentes atuais, pessoas que podem ser dirigentes de alguma atividade nas casas espíritas. E o tema desse encontro será sobre Jesus ser a videira, e nós, os ramos ou os frutos. E esse assunto será abordado pelo nosso companheiro Fernando José Revoredo, e também, por nós, o Dieno Barreto. Após esse encontro, nós teremos um almoço beneficente. Então, aqueles que lá forem, poderão assistir o encontro, que por certo será muito oportuno, e ficar para o almoço, porque estará ajudando a União Municipal Espírita de Nilópolis, em suas múltiplas atividades. Então, vamos iniciar o programa de hoje. Muito bem. Apresados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Culto Cristóvão no Ar. Nós hoje vamos ler a página que está inserida no livro Evangelho e Vida, mensagem de vários espíritos, recebidos no lar de Tereza. É tempo de refletir. As palavras que acabo de dizer-vos são espírito e vida. Meus filhos, os anos se passaram céleres, desdobraram-se as almas no esforço conjunto de amor, lágrimas foram enxutas ao som amigo das palavras consoladoras, mentes se alinharam e luzes foram acesas nas consciências entorpecidas ao sabor das sombras, olhando os dias passados com suas lutas vencidas, regozijam-se os corações. A gratidão é uma luz imperecível apontando os caminhos para a conquista de novas bênçãos. Unem-se os que estão na Terra aos que palmilham as estradas da espiritualidade. Mãos se entrelaçam nos júbilos espirituais, mas o momento agora é de reflexão, vitórias alcançadas ampliam as responsabilidades. A primeira hora é a do entusiasmo que sustenta as iniciativas. A hora seguinte é a do esforço constante. Se na primeira hora preparou-se a Terra, na hora seguinte enfrenta-se o desafio da semeadura e esta requisita, além do esforço, a perseverança, o cuidado e o carinho. Se ao princípio uma só voz se fez ouvir, convidando, convocando, convidando, sustentando no meio do serviço, são muitas as vozes e são muitas as mãos que, unidas, deverão convocar, semear e semear ao calor do sol ou sob as chuvas fortes, sem desânimo e sem desvios. A colheta, muito mais adiante, será farta e abrangente, tornando-se realidade para os que perseverarem até o fim. Reflete hoje, após as alegrias de ontem, que farei de todas as bênçãos que recebi, como as dividirei entre aqueles que se aproximarem sequiosos de paz, como multiplicareis os recursos que me dão, que me são todos por Deus, por acréscimo de misericórdia. E com as respostas que derdes a vós mesmos, traçai vossos próprios planos, no sentido de aperfeiçoar-lhes as tarefas que vos foram dadas. Não é bastante ter luz, é preciso multiplicá-la, não é bastante ter fé, agir é preciso, não é bastante ter, é preciso ser, não só por alguns momentos, mas em toda plenitude e para sempre. Antônio de Aquino. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos iniciando mais um programa, culto cristão no ar, e permita, Senhor, que a Tua paz possa envolver a todos os nossos ouvintes, os seus lares, recaindo as Tuas bênçãos, principalmente sobre aqueles que estão enfermos, e que possamos, Senhor, em Teu nome, em nome de todo bem, darmos prosseguimento ao nosso programa, que tem realmente muito a fornecer sobre o Evangelho que Tu nos legaste. Que assim seja. Antes de nós passarmos à leitura do Evangelho, eu só queria fazer um complemento do aviso que eu dei, que ficou faltando o dado principal, que foi o local. Então, o Encontro Obreiro do Senhor, do próximo domingo, dia 12, será no Centro Espírita Humildes com Jesus, na Rua Amadeu Lara, 1227, em Nilópolis. Repetindo, Centro Espírita Humildes com Jesus, Rua Amadeu Lara, 1227, em Nilópolis. Queridos irmãos, o nosso estudo de hoje é a introdução, a parte primeira da introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, eu queria desejar para todos nós um ano de muita paz, que nós tenhamos muita sabedoria, coragem, inteligência, para que possamos ganhar as nossas decisões. Então, fazendo essa pequena leitura desse primeiro item. O item 1, o objetivo dessa obra. Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e, por último, o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto, jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais a parte mística do que a parte moral, que se exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais vigorosa justiça é, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho que, para o maior número de seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para o objeto de leitura e meditações especiais. Então, nós estamos reiniciando o estudo deste livro que contém a parte moral ou religiosa da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro Obras Póstumas, Kardec, ao registrar a produção deste livro, coloca uma mensagem que foi ditada por um espírito que não se identificou e esse espírito faz uma comparação muito interessante comparando o trabalho da codificação espírita com uma obra. E ele diz, então, que com esta obra, que isto é, com o Evangelho segundo o Espiritismo, é como se estivessem sendo retirados os andames de um prédio e a sua cúpula, quer dizer, a parte mais alta desse prédio começasse a surgir. Essa é uma figura muito interessante porque realmente o Evangelho ele tem um significado muito grande, não que os outros livros não sejam importantes, mas porque ele contém a proposta de Jesus que é a própria proposta do Espiritismo, da Doutrina Espírita. Então nós vemos que Kardec faz a apresentação da obra explicando que do conteúdo do Novo Testamento, dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, esse material que os evangelistas colheram e nos legaram, pode ser dividido em cinco partes. A vida de Jesus, o nascimento e a vida de Jesus, as passagens por onde Jesus andou, os milagres, as profecias e as palavras que foram utilizadas pela Igreja, Igreja Católica, para servir de dogmas, de arcabouço dogmático àquela religião. Então ele diz que, na verdade, o principal são os ensinos de Jesus. Porque o resto tudo é discutível, tendo em vista que até nós termos o texto final, que hoje estão aí nas Bíblias, quer seja católica evangélica, existe até um novo testamento que foi preparado por espíritos, um grupo de espíritas, a gente vê que até chegar a essa forma atual, muita gente colaborou. E alguns mudando o texto, até nós viemos conversando na viagem para cá, sobre a questão das vírgulas, dos pontos, que na época de Jesus não existia ponto, vírgula, dois pontos, esses sinais ortográficos não existiam. Então, quando eles começaram a ser utilizados, cada um pontuava a sua revelia. E a gente sabe que uma vírgula mudou de lugar, pode mudar completamente o significado de uma palavra. Mas a moral do Cristo, isto é, os ensinamentos que ele veio trazer, diz Kardec, eles permanecem inalterados até o dia de hoje. E isso é o mais importante. É nós termos a certeza de que tudo aquilo que Jesus falou, que era para o nosso crescimento espiritual, vige até hoje como na sua fonte que foi os lábios de nosso Mestre. Sem dúvida, quando se fala do ensino moral, também nós estávamos falando sobre o Novo e Velho Testamento, que o foco principal, independente de Novo ou Velho Testamento, que é exatamente o ensino moral, é aquilo que vai nos transformar. E tem uma frase que eu gosto muito, porque sendo a doutrina consoladora, que é raciocinada, a fé raciocinada, e a gente vai buscar todo esse aprendizado, e vai entender, nós vamos ser consolados, mas tem uma frase que eu gosto muito, crer ou não na reencarnação não é o fator fundamental para a sua salvação ou condenação, dependendo da interpretação, mas é a sua conduta, ela sim é que vai dar esse rumo, esse respaldo, então, eu acho que quando a gente fala exatamente dessa reforma, do conhece-te a ti mesmo, exatamente buscando o entendimento desse ensino moral, o restante, os outros itens, perfeitamente, eles são atacáveis, são discutíveis, são interpretações diversas, principalmente com relação, como o senhor Lidiane falou, aos tradutores, aos copistas, e a cada um de nós, não adianta eu receber uma informação de uma pessoa, claro, que estudou, mas pura e simplesmente acreditar que aquilo que ele está falando é pura verdade, e eu tenho que seguir aqueles preceitos ou aquelas alegorias que foram criadas por nós, pelos homens, mas é preciso a gente conhecer, estudar, e aí sim, começar a se transformar, então é essa mudança, essa conduta, que é o ensino fundamental, o ensino moral. É, você pode ver aqui pelas, que nós vamos ler mais na frente, que o espiritismo, ele existe desde quando surgiu a humanidade, o espiritismo não é uma coisa de Allan Kardec, já existia, Allan Kardec veio apenas assistindo, pela espiritualidade, ele nos trouxe, ele codificou o espiritismo, mas não é, ele não é o autor do espiritismo, o espiritismo é dos espíritos, o espiritismo é dos espíritos, e depois nós vamos ler uma parte aqui, o espiritismo encontra-se por toda a parte, na antiguidade, e em todas as épocas da humanidade, nós vamos ler à frente agora, a próxima leitura é sobre esse assunto, então, é preciso ver que aquela ali onde foram feitas as pirâmides, ali no Egito, o que acontecia ali? Ali os reis eram colocados nos seus ataúdes, presa, colocado ali, com ele ia todo o ouro dele, todos os bens que ele tinha material, só não podia botar um apartamento ou uma casa, mas o resto eles botavam tudo ali dentro, porque esperando que ele ia voltar, já acreditavam na reencarnação, e muitas das vezes o rei estava lá no meio do campo já, já tinha reencarnado, estava lá no meio do campo trabalhando lá na enxada, porque você nunca sabia quem era ele, porque ele não tem lembrança do passado, então, pode ser. É como Jesus falou em muitas passagens, mas uma que me recordo quando ele falou com Nicodemos, que era preciso o homem nascer de novo, nascer de novo, ele questiona, mas como? Vai voltar o ventre da própria mãe? Se você, que eu estou aqui, você está me vendo, eu estou te explicando, se você não entende, você imagina os demais, o que é nascer de novo, renascer, é importante você entender. Mas tem gente que não aceita não, como é que eu vou nascer de novo? Eu falei, vai nascer de novo, não só uma vez, mas várias. O que era do corpo é do corpo, o que é do espírito é do espírito. É, eu também quero lembrar, que isso é uma colocação que esse autor brasileiro, Augusto Cury, ele fez uma pesquisa sobre a inteligência do Cristo, escreveu cinco livros sobre esse assunto, e num deles, ele diz que muito foi escrito e falado se Jesus existiu ou não. Aí ele faz uma suposição, vamos admitir que Jesus nunca existiu, mas existe uma moral que chegou aos nossos dias. Aí ele falou, está dizendo assim, então, os autores dessa moral são os Cristos. quer dizer, se uma coisa existe, é porque teve um autor. E aí ele prova que as colocações de Jesus elas eram tão avançadas que mente nenhuma naquela época seria capaz de dizer aquilo. note que a pesquisa dele é uma pesquisa científica, não era religiosa, uma pesquisa como cientista da inteligência do Cristo. Ele dizia assim, que nenhum homem teria inteligência suficiente para dizer aquilo que Jesus disse. Isso falando para todos os povos, todos os níveis, né? Exatamente. Através de parábolas ou para os sacerdotes e quem quisesse mais ouvir. O que é uma parábola? A parábola é como o professor sabe disso. É uma história resumida, né? É uma grande história resumida. As palavras significam isso. Então, o que acontece? Jesus, como não tinha ninguém a entender o que ele estava querendo dizer, então ele falava através de parábola. Bom, então nós vamos encerrar o programa de hoje com poesia, como sempre fazemos. A autora desse desses versos Elidimar Barreto Teixeira do livro Simples como as Violetas. E se alguém estiver interessado nesse livro, poderá entrar conosco, entrar em contato conosco pelo telefone 99 133 4243. repetindo 99 133 4243 e nós vamos ver como é que podemos encaminhá-lo. E o título é O Consolador. Lenço macio e bonito todo bordado de amor enxuga o planto do aflito bendito consolador. Precisa do espiritismo como abelha da flor. Como a ave em fundo abismo como a criança de amor. Qual estrela apontando o rumo ao viajor tranquila vou caminhando seguindo o consolador. Só descobrir quem eu sou o que vim fazer aqui e depois por onde vou na doutrina que escolhi. Sofri tanto em outra vida eu busquei consolador. Nesta me sinto querida achei o consolador. mestre Jesus ao término do nosso programa nós gostaríamos de te agradecer pela oportunidade de podermos estar dando início a mais os nossos cursos os nossos cultos cristãos no ar neste novo ano que tu possa fortalecer a nossa fé a nossa esperança e nos dê a tua paz senhor fica conosco hoje amanhã e sempre em nome do criador e que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda feira neste mesmo horário o 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